Triste, tristinho, mas sem graça que a top eu mordo magrela na passarela Muito obrigado, tava só sozinho, mas solitário que o paulistão Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top eu mordo magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mas solitário que o paulistão na hora que caiu o banco Tava mais bom que banda de rock que o palhaço do Cicco Vostok Mas hoje eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro se tá se infeliz, porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, dentro da bebeia, de beijar o vó do quem na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, dentro da bebeia, de beijar o vó do quem na padaria Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top eu mordo magrela Eu tava sozinho, mais solitário que o paulistão e o canastrão na hora que caiu o banco Tava mais bom que banda de rock que o palhaço do Cicco Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro, fica-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, desejava um dia de beijar o vó do quem na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho, desejava um dia de beijar o vó do quem na padaria Mã, 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 mã Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia de beijar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia de beijar o português na padaria Transcrição e Legendas Pedro Negri